Vocês estão vendo a tela? Ok, está ok. Todos. Então, nós vamos começar hoje pelo encontro 6, né? Que foi feita uma chamada a semana passada e em seguida o conto 7, né? Então, o conto 6 é sobre o pobre robô perdido, né? Vou chamar assim como robôzinho perdido. O conto é que conta com a doutora Calvi, né? Onde conhecemos, nestor, um robô que teve a primeira lei enfraquecida em seu cérebro positrônico. O que é isso, né? O recípro positrônico. Quando são unidades, unidades que operam o processamento de uma máquina. Por exemplo, o cérebro do robô. Quanto mais potente, né? Quanto mais com a posição de hiperatômico, mais potente esse cérebro será. E causando aí, como sempre, consequências não previstas. Inclusive, o fato inédito de robôs cometidos para humanos, né? Suze Carver tem que resolver o problema. Então, é um problema que ela vai ter em todo o decorrer do conto. Sofrer aí, estresse, né? Perturbações, inquietações. Praticamente, em todo o conto, ela passa por esses momentos, né? Onde tem momentos que ela para o dia para descansar. E ela agradece por ter algumas energias vitalitas para viver o resto daquele tempo. Por exemplo, sobreviver àquela noite e recomeçar o dia seguinte. Pode passar, por favor? Passando para o próximo, por favor. Próxima tela. Então, aqui, começamos já com a presença dela, né? Com a presença da doutora Suze Calver. O conto traz a ideia de empatia com os robôs, né? Mesmo sabendo que são robôs e que foram criados por humanos, conseguimos entender suas necessidades e ter pena deles. Pois, demonstra que o ser humano, quando cria algo, consegue transferir um pouco de sua humanidade, dando a impressão de que, quando manipulamos o objeto, ele se volta a nós. Então, assim, quando a gente fala aqui da empatia, né? Que a empatia, se você for aí, o conceito da empatia, que é a capacidade psicológica de compreender o sentimento de outra pessoa em uma situação se colocando no lugar dela. Então, aqui, quando ele se fala aqui da ideia de empatia, no caso, né? No caso que nós estamos tratando aqui, é mais, né? É mais a proteção humana como criador dos robôs, né? Nós, nós como criador, temos a obrigação de proteger o nosso criado, né? Então, nós criamos o robô, o criador, já como obrigação, tem que ter essa obrigação de proteger o seu criado, né? E quando criamos algo, conseguimos transferir um pouco de humanidade, né? Isso, isso é natural, né? Porque é ao nosso serviço, né? Quando a gente criamos algo, geralmente é ao nosso serviço, né? E porque para a máquina, que é o objeto, tanto faz, tanto fez, né? Então, ela não interfere nada para ela. Mas o que a gente, o que é colocado a ela é a serviço do homem. Mesmo sendo criador, vamos, digamos aí, manipular essa máquina da nossa maneira e, ao fundo, vamos deixar ela mais ou menos aí a nosso serviço, mas tentamos humanizar essa máquina, né? E tanto faz, tanto fez para ela, ok, né? Não vai interferir em condições de trabalho, de ser serviçal ou não, né? De ser uma máquina mais avançada, mais inteligente ou não. Aí nós temos também, né? Quando a gente manipula o objeto, ele se volta a nós, né? Porque ele facilita a nossa vida, né? Está sempre a nosso serviço. A gente quer que o objeto tenha a nossa cara, né? Que o nosso... Que a facilidade de você operar essa máquina. Então, eu vou dar um exemplo aí da pessoa que trabalha com máquinas o dia todo, né? Quando ele chega de manhã para preparar essa máquina para trabalhar, chega uma hora que aquela máquina passa a ser daquela pessoa que vai operar. Aquela máquina passa a ser chamada da máquina do fulano, por exemplo, dentro de uma estrutura de uma empresa. Porque ela está a cara dele, está... É preparado para essa pessoa operar essa máquina. Então, fica assim... Opa, voltando aqui. Fica assim como se fosse a seu serviço. A segunda... O Iron, vamos deixar um pouquinho para os alunos, né? É, mas nós temos duas telas ainda. Tá ok? Então, esse comentário de... Você dá uma conclusão, não é melhor? Ah, então pode ser. Então, mas eles sempre com a ideia deles, mas é assim... Que a gente gostaria aqui que tivesse ideia bem diferente, né? Uma das outras. Para a gente juntar essas ideias para nós também, né? Então, só finalizando esse sentido aqui da empatia, né? Então, a gente quer o quê? Que o objeto tenha a nossa cara, né? Qualquer... Qualquer... Quer observar uma coisa, por exemplo? A gente pode pensar no automóvel, né? O automóvel, se você for preparar, fazer uma análise nele, você encontra praticamente o que tem numa pessoa. Farol, os olhos, né? Coração, motor, pneu, as pernas, escapamento, né? Ele absorve de algo que vai ser consumido e vai utilizar para seu movimento e despreza o restante, né? Que não é utilizado a queima desse combustível, por exemplo. Então, a máquina está a nosso serviço. Mas sabemos... Sabemos, como a gente fala da empatia, que essa máquina... A gente, como criador, a gente tem que saber, como obrigação, proteger essa máquina. Tá ok? Então, aí, podemos ficar com a conversa dos comentários, né? Do... Das meninas que estavam preparadas. Ok? Vamos lá. Do primeiro C, quem é que vai falar agora? Bruninha? Bruninha? Luan? Gi? Cadê o primeiro C? Turminha, né? Cadê o povo? O primeiro B pode começar? Primeiro B? Pode sim. Vai o primeiro B aí. Ok. Boa tarde. Boa tarde. Oi, boa tarde. Bom, este conto apresenta um espaço de pesquisa, onde cientistas trabalham com robôs. Um dia, um dos pesquisadores perde sua paciência com um dos robôs. Ele briga com o robô e pede para ele sumir. O robô obedece sua ordem e se esconde. Os pesquisadores estranham seu sumiço e vão tentar encontrá-lo. Eles até têm uma ideia de onde ele pode estar, mas o local tem outros 62 robôs idênticos a ele. Ele se esconde lá para conseguir obedecer a ordem do cientista. Passa a fala para a Vitória. Boa tarde. Aí eu fiz um pequeno resumo. Quase a mesma coisa que da Giovana, mas aí eu vou falar aqui. Esse conto nos mostra que quando o funcionário disse praticamente que o robô sumir, o robô tinha o dever de obedecer e sumir, literalmente. E ele, por conta da ordem e da primeira lei, ele se escondeu no meio dos outros robôs, a fim de conseguir realizar a ordem dada. E agora a Bruna vai falar. Boa tarde. Boa tarde. Está todo mundo me ouvindo? Sim. Tá bom. As meninas falaram sobre o conto, né? E eu vou dizer a relação com os dias atuais, né? Do conto 6. Muitas vezes nós falamos coisas que magoam as pessoas e fazem com que elas tomem decisões diante daquilo. Depois não era o que nós esperávamos escutar ou ver. Após um longo tempo, percebemos que o erro da situação toda foi nosso. Mas já é tarde. Foi o que aconteceu com o Black, né? Quando ele falou com o Nestor 10, falou para ele sumir. E ele radicalmente fez isso, literalmente fez isso, né? E isso foi, no meio da história, foi o robô criando um ego forte, né? Ele até diz na história que ele criou um complexo de superioridade. E isso é um outro ponto de vista também. Há pessoas que se consideram superiores em todos os aspectos, tendendo a infravalorizar os demais. Ou seja, para eu me sentir bem, para eu me sentir superior, eu tenho que fazer aquela pessoa se sentir pior do que a mim, entendeu? Para eu não me sentir insegura ou medo de ser rejeitada. Então, eu tenho que me sentir superior àquela pessoa em todos os aspectos. Em geral, o Nestor 10 teve medo de ter se sentido inseguro quando o Black o xingou de várias palavras ofensivas. Teve medo da rejeição, da insegurança, além da autoestima reduzida. Obrigada. Vamos lá. E agora, primeiro C, estão prontos? Sim, professora. A Bruna vai falar. A gente lê o conto e é basicamente o que as meninas falaram. Ele pegou e tratou o robô de uma forma mal e ele meio que se revoltou contra eles. E nisso, tudo que os humanos falavam, ele sabia se era mentira ou não. Vai, Caia. Isso. Ok. Sim. Aí, dando uma pequena vantagem na história, eu não sei se foi só eu que parei, é que está tendo uma pequena briga interna entre eles, que comandam o robô. Por exemplo, eu falo uma coisa, aí eles não concordam, ou querem terminar. Mas, se eu não me engano, o general não queria acabar com o robô, sabe? Porque a pessoa já queria o robô de uma pessoa, mas, agora, a gente tem uma briga interna entre eles. E em relação a quando a voz briga com o robô, eu encontrei a gente que está hoje em dia, né? E por essa simples briga, né? Que essa discussão que ele teve mandando o robô embora, teve uma repercussão e tanto. Porque o general não queria, porque a mulher queria matar os 63 robôs. Matar não, né? Destruir. E ele falou que não queria por conta que foi gasto muito dinheiro. E começou a fazer testes até descobrir quem era. Por conta de uma coisa mal falada, houve toda uma repercussão. E a gente pode trazer isso para os dias de hoje também. Que uma coisa mal falada e mal interpretada pode virar uma bola de neve. Alguém mais gostaria de colocar alguma coisa? Sim? Não? Heron, quer concluir? Terminou os slides? Oi, pode ser. Alguém quer falar ainda? Oi, Luan, por favor. Então, a reflexão que eu tive no conto, eu notei duas coisas assim que eu acho que mais foram perceptíveis para mim. Que foi a ganância dos humanos, porque eles já estavam no plano da análise lá. E no final do conto, eles falam que iam desativar todos os robôs. Depois de tudo ocorrido. E que iam ou trabalhar com robôs normais ou sem robôs. Ou seja, eles poderiam sim trabalhar sem os robôs. Mas a ganância de ter um robô ali para acelerar esse processo do plano da nave, fez com que eles modificassem o robô. E, tipo, tiraram uma parte muito importante da primeira lei da robótica. Ou seja, isso remete a uma ganância que eles tiveram. Sim. E outro ponto foi a superioridade mesmo que o robô tinha. Que, se a gente trazer com as leis atuais, a gente pode ver muito disso. Porque, em diversas vezes, o robô, ele tinha em mente que ele tinha que ser superior. Tinha que ser um ser superior. Mesmo ele estando recebendo homens de um humano e obedecendo, ele achava que ele tinha que ser superior. Em meio a diversos desafios, ele foi se adaptando até que ele teve uma superioridade de fato. Ele estava um pouco mais superior por ter esse pensamento. Até que ele conseguiu argumentar com os outros boos para seguir o plano dele, para ele fazer a vontade dele. Que, depois de muita discussão e desafios, a Susan, ela propôs um desafio que seria diferente. Bem, seria o desafio, no caso, que seria para descobrir quem era o robô. Se não tivesse o conhecimento que eles dão na nave. Que era sobre uma ciência, acho que era elétrica, não lembro a palavra certa. Mas, enfim. E aí fizeram os testes. Os robôs que eles falaram que eram ignorantes, que não tinham esse conhecimento sobre essa ciência, passaram no teste. Agora, se esse robô que já tinha conhecimento e que tinha aprendido, que era o impostor da nave, que era o vitor 10, o falso lá, ele tinha esse conhecimento. Ou seja, nem sempre você saber mais vai significar que você vai ter uma conclusão maior, sabe? Mais eficaz diante de alguma circunstância da vida. Ela vai te impor. Ou seja, ao tirar a primeira lei da... Não tirar, modificar e tirar um ponto vital que foi a... Eles deixaram... Um robô não pode ferir um ser humano, mas tiraram a parte que eles falaram por inação, permitir que o humano for algum mal. E essa, se trazemos para os nossos dias atuais, desculpa, seria uma essência de humildade. porque você quer sempre se sentir superior em algumas pessoas, mas acabam esquecendo que nem sempre isso vai te trazer algo bom. Porque vale muito apenas, em algumas circunstâncias, você ser um pouco mais ignorante e ver tudo de um modo mais simples do que você tentar ficar atando para conseguir algo que você precisa dessa simplicidade, sabe? E isso foi bem esclarecido no último desafio, né? Que descobriram ele por causa desse conhecimento a mais que ele tinha. Um teste para saber quem tinha mais conhecimento. E ele, por sinal, acreditou que... que os robôs seguiriam o plano dele, mas os robôs não tinham o conhecimento necessário, e acabou sendo pego. Ou seja, é basicamente isso, sobre superioridade e a ganância, de querer sempre ir mais, mas nem sempre ir mais, e de trazer algo bom em alguma circunstância. Às vezes, ver algo mais simples e ter humildade vai fazer você alcançar seus objetivos na vida e etc. E foi isso, a reflexão do conto 6. Luan, eu te amo, você sabe, né? De boa, eu te amo. Muito bom mesmo, Luan. Muito bom. Ué, Ari? É o conhecimento com arrogância, né? É, quando você... Muito boa, porque assim, quando você tem o conhecimento, mas o conhecimento não te tira a humildade, você vai crescer, crescer, e você sabe que é a velha frase do Sócrates lá, do Só Sei Que Nada Sei, é a ideia de que quanto mais eu descubro, mais eu percebo a minha piquinez, a minha necessidade de conhecer e da minha dependência do outro. Quando o nosso conhecimento, ele vem com uma gama de arrogância, eu acho que por ser superior, por eu ter uma camada de conhecimento a mais que o outro, todos estão abaixo. Então, eu olho sempre de cima e aí a arrogância, essa atitude de empáfia é o que leva muita gente à queda, que é o caso do robozinho. Você pego por quê? Foi arrogante, achou que era superior mais do que ele era. Professor? Posso falar? Oi? Pode, deve. Também, continuando nessa questão de arrogância, nunca que a gente deve pensar dessa maneira, porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe se vai precisar do outro, se eu aqui sozinha, eu consigo tudo, eu supero tudo, eu passo por cima de tudo, a gente não deve rebaixar o outro por conta de coisas que a gente deve conhecer a mais, igual o senhor falou, de ter uma camada a mais de conhecimento e tal, porque amanhã a gente pode estar em cima e o outro está embaixo, mas depois também ele pode estar em cima e a gente pode estar embaixo também, da mesma maneira, como se fosse uma lei do retorno, cada um precisa de cada um, ninguém sozinho. Verdade, verdade, isso é para a vida, né? Muito boa a colocação, Bruna. Obrigada. Te amo, Bruninha. Também te amo, professora. Vamos lá, então, Heron. Alguém quer fazer, algum aluno quer fazer mais alguma colocação? Não? Então vai lá, Heron, para a conclusão final. Então, uma da... O segundo, por favor. O segundo slide. O próximo. Ok. Então, a doutora... A doutora Suze Calvi e seu colega matemático, Borchetti, né? Necessitam encontrar um robô que teve sua primeira lei alterada e está escondido em um lote de outros robôs, como já foi comentado aqui, né? Que são os robôs semelhantes, alteração da primeira lei não ocorrendo, não ocorre pela sua remoção, mas com uma redução em sua intensidade. Os desenvolvedores, os robôs, enfraquecem a lei, como que aspa aí é a lei, para que os robôs passem a aceitar a presença de humanos em atividades e risco. O que ocorre, porém, é a obediência das máquinas e a equipe precisa, por meio de lógica, descobrir quem é o robô desobediente. o que é que nós temos aqui na... Por exemplo, o estresse da doutora da doutora Susan, que quando ela ficou sabendo que o... Primeiro, ela pensou, né? A informação que o robô estaria com a primeira lei removida, né? E aí foi quando ela foi informada que a primeira lei não foi removida, ela foi modificada, né? E aí ela teve, assim, um momento de estresse, de grande estresse, e ela falou, nesse momento, ela falou, eu não posso acreditar, né? Que conseguiram remover a lei. Quando ela foi informada, né? Que a lei não foi... Que não foi removida, removida, mas foi alterada. Aí ela exclamou, por que, né? Fazer isso sem a presença de um psicólogo. Psicólogo robô, né? E seguia, no caso, ela como a doutora, né? E... E aí, né? Não... Ela não chegou mais a um... Um senso comum e a base, né? Que são os desenvolvedores, ele ficou assim como se fosse o seu, né? O seu monitor, que trazer desses robôs a presença de seus mandantes, né? Foi mais ou menos isso. Ok? Alguém quer fazer alguma complementação? Falar algo? Não? Então vamos para o ponto certo. Para mim, ok. Ok, eu acredito que deu o ponto certo. Beleza. Bom, Rodrigo. Deixa eu ver se alguém colocou. Galera. Eu vou entrar agora no ponto sete, né? Isso. Mas vamos deixar os alunos falarem primeiro, né? Sim, sim. Eu só ia colocar algumas perguntas que foram feitos, né? Foram alguns questionamentos e realmente, né? Nesse ponto tem divergências, né? De opiniões e de maneiras de pensar. Então, realmente, tem que ver a opinião deles mesmo. Vamos lá, pessoal? Em relação ao ponto sete. Primeiro ano A, tem alguma coisa para comentar? Primeiro A. Quem está sem microfone, pode falar no chat, tá bom? Primeiro B. Ninguém leu o ponto sete? Difícil, né? É, pessoal. Foi colocado os questionamentos, né? Para que vocês lêssem e a gente poder discutir. Vamos lá, gente. Vamos do sete. Primeiro C, primeiro B. Vamos, gente. O que vocês têm a falar do ponto sete? Só sei que nada sei. Sem brincadeira, né, gente? Já vem ele com o brazinha de novo. Só lembrando para você que quando o Sócrates chegou a essa conclusão, ele já sabia de muita coisa, tá? Então, o só sei que nada sei sem saber de nada é pura ignorância. Sócrates chegou a essa conclusão depois de descobrir que foi ser considerado o maior sábio da antiguidade. Eu vou ler um resumo que eu fiz do livro. Por favor. Aí, Gi. Quem é? Gi ou Bruna? Gi, né? Bom, nesse conto fala sobre umas organizações de pesquisa de umas empresas que elas pesquisavam coisas por rotulose. Uma das empresas ela é abordada pelo seu rival porque a empresa rival ela estava com muitos planos para pesquisa. Só que essa empresa que se sentia ameaçada entre as coisas assim ela era bem cautelosa com os cálculos que ela fazia. A empresa que não teve cautela ela teve muitos problemas porque ela não teve o cuidado. quem cumprimenta? Eu, eu. posso falar? Bruna? Posso falar? Pode. Eu tive um ponto de vista em relação à atualidade. Um ser humano apanhado ante uma impossibilidade muitas vezes reage por uma fuga à realidade. Tudo se reduz à mesma coisa. Uma recusa ou a incapacidade de enfrentar francamente a situação. o mesmo aconteceu com os robôs de terem esse dilema. Muitas vezes a gente se vê diante de uma situação que a gente não quer pensar tanto em relação àquilo porque sabe que vai ser difícil de enfrentar sabe que vai ser difícil de lidar então a gente prefere o que? Recusar não pensar nisso esquecer assim como acontece com as pessoas acontece os problemas com elas elas fogem dos problemas vai beber como diz no conto que joga na bebida acontece essas coisas assim então a gente realmente foge dos nossos verdadeiros problemas assim os problemas com que nós deveríamos lidar assim realmente é isso que eu vi do ponto de vista meu do ponto 7 Ok muito bem colocado Muito bem Bruna Obrigada Tô gostando de ver hein Bruna Obrigada Quem mais pessoal? Bom eu comecei ali só que eu não cheguei a terminar então eu consegui construir uma colocação né mas eu vou colocar nas minhas observações no qual que é o nome? o nome conto do isso fuga não necessidade não ele quer colocar no chat é isso do site para colocar as observações isso ah tá primeiro D também está participando primeiro C bom quem leu percebe que é um conto eu achei bem complexo né um pouquinho complexo a questão da história né entra um pouco aí da da divindade né como assim tem o poder de trazer as pessoas de volta né é isso que acontece na história né o poder de trazer os seres humanos de volta então a história ela gira em torno das pessoas irem para outro mundo né outra galáxia só que o que que acontece eu já vi um problema aí em questão dos seres humanos morrerem né e é o que acontece com o Donovan e o Paul né só que eles são trazidos de volta né eles morrem e são trazidos de volta então é algo assim bem bem complexo né e ao mesmo tempo interessante e aí vocês percebem que eles ficam mais interessados na questão de ter dado certo deles terem ido para outro planeta do que a questão de trazer os seres humanos de volta à vida né então é algo para se pensar também de nova vida né mas como você falou é bem complexo mesmo né porque eu li várias vezes né e aí você falou porque como eu falei do Ari eu vejo pela questão da lógica né mas como assim ele era um cérebro né que foi construído pelo humano certo e aí ele ele definiu o poder diante do que precisava ser feito ele ele não tem aquela primeira lei né ele não pode ferir o humano aquela coisa toda e aí ele mandou eles né como um cérebro ele levou ele à morte ele se tornou de volta mas isso não é mesmo ele um cérebro de um robô né que foi criado pelo humano não sou o pobre então eu realmente quando eu vi esse ponto pensei muito no Ari né porque eu não me concordo eu sou muito ó faz faz não faz aí fala ah mas ele parece uma criança ele pensa como uma criança simplesmente ele faz como assim simplesmente faz ele não sabia se ia dar certo ele fez né e se não desse certo os coitados lá os dois né que foram né entraram lá dentro da da nave lá e foram simplesmente coitados né então é tem que estar mesmo né eu achei que os alunos em violeta a gente tinha muito se nós fossem pensar nessa questão aí entraria em outra questão de em um vlog chamado Maquiavel é uma frase atribuída a ele que não é dele ele não usou essa frase do jeito do jeito que foi criada mas que a ideia de que os fins justificam os meios eu tenho um fim a ser feito eu precisava criar um motor que fosse capaz de fazer a dobra no tempo era é algo tão rápido que é precisa você consegue transpor mundos no caso e aí vem a ideia de que para isso para a questão do robô o robô ele é movido por leis lógicas ele está dizendo o seguinte olha ele vai morrer mas no final ele retorna porque quando fizer a dobra ele vai retornar então de fato eu não estou fazendo mal então para a a lógica robótica ele vai dizer beleza se existe a possibilidade dele morrer e ao mesmo tempo retornar então eu não estou ferindo a lei da robótica mas aí entra também essa questão das empresas que tinham por fim a construção desse desse motor e aí é aquela história os fins a pergunta é acho que a pergunta mais para a gente meditar e questionar e eu acho que esse ponto se fosse o caso eu retornaria a esse ponto junto com o conto 8 eu precisaria ver com as colegas porque assim é um conto que não daria para passar por cima do jeito que está sendo como a maioria não leu e eu até compreendo vou compreender no caso porque foram dois duas discussões dentro da mesma semana e o próximo conto é o 8 eu pegaria alguns minutos eu não lembro quem é o 8 quem vai estar responsável pelo 8 mas eu pegaria alguns minutos quem é responsável pelo C primeiro C quem é quem é responsável é o Priscila né eu e o então o próximo conto é de vocês novamente pelo que está marcado aqui o meu é o 9 eu pegaria um pouquinho da aula de vocês alguns minutinhos para nós começarmos com isso para tentarmos entender aí essa lógica e e pensar nas respostas os fins justificam os fins olha se nós temos um objetivo a conseguir se nós temos um objetivo a chegar justifica pôr a vida de outras duas pessoas em risco ou se para um bem maior da humanidade o sacrifício de dois é aceitável porque na verdade ninguém tinha o resultado final se eles iam conseguir retornar né porque eles de certa forma eles morrem quando eles dão a primeira volta eles se sentem mortos morremos chegamos ali em uma espécie de paraíso bíblico tal uma versão mais ou menos assim aí quando eles fazem a volta a dobra eles retornam mas e se não consegue? e se não der se certo? não é? você entendeu? então sim eu voto como sugestão lógico que é apenas uma sugestão principalmente o Abner que gosta de ler a milícia que me mandou mensagem para mim que está em uma viagem e não ia conseguir participar mas faria interação no pé assim como o Abner se colocou mas eu desafio vocês a ler e nós não vamos gastar tanto tempo com apresentação igual as meninas fizeram hoje a apresentação das meninas mas nós já partiríamos para uma discussão do ponto de vista porque senão fica monólogo eu colocar só minhas minhas concepções aquilo que eu entendi assim como a Adriana já colocou de certa forma não constrói conhecimento eu acho que a construção ela é feita da interação eu penso assim porque senão fica fica meio que monólogo eu falo e você tem que acreditar naquilo que eu falei eu 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 pensei que eles tivessem conseguido apesar de ser complexo realmente é um ponto bem porque vai de encontro a lógica é bom a gente pensar nisso gente leiam pense nessa questão que eu falei de Maquiavel de que os fins justificam os meios lógico que em aula eu explico não é uma frase de Maquiavel mas é atribuída a ele que a ideia de que não importa o que eu tenho que fazer desde que consiga o objetivo alcançado não depois eu explico direitinho o que Maquiavel quis dizer mas pensar nessa questão de que os fins justificam o meio e preocupar-se um pouquinho com essa questão da lógica que nem sempre o lógico é lógico senão nós quando nós não temos a capacidade de uma autocrítica nós fazemos nós acontece o que aconteceu no nazismo no nazismo nós tínhamos pessoas maravilhosas pessoas boas bons pais de família pessoas excelentes e cometeram atrocidade dentro do nazismo simplesmente pelo fato de que eu não eu não fiz nada de errado eu só estava cumprindo ordens então assim vamos vamos estudar esse conto com mais atenção aí nós pegamos 15 minutos da aula do conto 8 que é um conto só então nós pegamos 15 minutos e e a gente tenta discutir essa questão da lógica da lógica do ponto de vista do que o robô viu o robô o robô que operava a máquina ele imagina assim se eles vão voltar a vida que problema tem deles morrer não é um mal não é um mal é lógico olha beleza vai morrer mas aqui eu já estou com uma injeção e vai ressuscitá-lo então tranquilo morre e se a injeção não funciona como que seria como que se daria essa questão então vamos pensar um pouquinho e na próxima no nosso próximo encontro nós vamos ter uma semana agora né só quarta-feira que vem né Adri isso a semana que vem é para eles alimentarem o Padlet isso não nessa quarta na outra quarta ainda então nós vamos ter duas semanas para fazer algumas interações sobre o ponto 6 no Padlet sei lá como é que se pronuncia esse nome e na outra quarta-feira daqui a 15 dias nós começamos a discutir só que faz o seguinte gente não peguem um conto e escolham e o que está acontecendo é isso olha eu estudei o 6 e aí eu vou torcer para que alguém tenha estudado o 7 vamos tentar nós temos a obrigação de ler o 7 o 7 e o 8 o 8 o conto para fazermos a interação na aula que vem desculpe até esqueci que estava doente já falei mais tá vendo não me importo minha garganta está doendo minha garganta chega até parece que eu engolir vidro é vamos fazer isso mesmo Adriana vamos vamos o que vocês acham porque senão ficou uma discussão pobre eu achei que era um conto rico demais para ser discutido tão pobramente e assim galera eu leio todos os contos você não tem dúvida disso mas não é o suficiente o ideal é que vocês leiam e façam como vocês estão fazendo a Bruna fez a Giovana fez o Abner fez e todos que participaram hoje dê a sua contribuição por menor que você ache que seja ai Ari mas eu não consigo fazer igual fulano você tem que se comparar com você mesmo não se compare com o Abner não se compare com a Bruna não se compare com ninguém compare-se você com você mesmo se você conseguir fazer uma apresentação que te supere é o suficiente é isso que a gente conta de vocês ninguém está aqui numa disputa quando a gente parabeniza quem participa não quer dizer que é porque a participação dele foi brilhante nós parabenizamos pelo simples fato teve coragem de se dispor então por favor eu vou encarecidamente pedir novamente para vocês percam um pouquinho seja como seu professor um pouquinho sem vergonha no bom sentido da palavra um beijo no coração de todos e eu conto com vocês ó é um desafio nós começamos a discutir o conto 7 15, 20 minutinhos nós conseguimos concluir e aí nós vamos para o conto 8 para nós darmos conta dos dois e no outro aí é comigo que nós vamos fazer o conto 9 beleza? um beijo no coração de todos e passo a palavra acho que vocês vão fazer a chamada do conto 8 do conto 7 8 ou isso? isso agora é a chamada do conto 8 a chamada do conto 8 é com vocês e eu vou tomar água aqui na garganta professor oi eu posso só dar um último ponto de vista aqui que eu achei importante lembrar e falar pode falar lógico é que lá da como é que fala? da outra empresa Consolidate sei lá que eles criam as máquinas são construídas sem uma personalidade já os robôs eles criam os robôs com uma personalidade mas só que de criança é um cérebro supremamente dedutivo mas na verdade não chega a entender o que faz só faz só se limita a fazer pode pode dizer pode se dizer que para ele a vida não é tão séria então ele faz o que ele der na cabeça dele que faz o que ele der não tem é é limitado né é bem isso né porque assim como ele é criança ele não mede as consequências né do que pode vir acontecer né como ele é criança então como ele pensa como criança olha é mais isso como oriental vamos fazer uma boa sacada essa já foi uma sacada legal é mesmo olha tem tem uma certa mentalidade tem só que assim não é uma uma coisa bem mais digamos robusta uma coisa mais trabalhada é mais limitado olha a criança ela tem capacidade de pensar tal porque é que a própria lei vai dizer que alguém até 12 anos é inaptável porque ele está em construção ele diz assim olha ele ainda não responde pela pode até ter consciência do que está fazendo ele até tem a noção de que faz mal mas ele ainda não tem uma uma personalidade construída ao ponto de dizer olha fiz e respondo por isso e era o que acontecia com os robôs beleza ele como é que fala como eu tinha falado os maioria dos seres humanos né encontram uma forma de uma maneira de escape uma fuga né como é o título do conto e ele fala no conto diz sobre bebida né ou sobre também a pessoa se fechar do mundo né e não falar mais nada para as pessoas e o o Néstor 10 ele encontrou a fuga de um senso de humor né um método de escapar parcialmente a realidade ele passou a ser brincalhão né então depois de tudo que ocorreu depois de tudo que ele fez que ele falou ah as pessoas eles vão morrer mas eles vão voltar entendeu então não tem problema eles né eles agiu na situação como se estivesse brincando né como se fosse nada sério é isso vamos lá chamada chamada do conto oito oi o David saiu sem querer ele tá pedindo pra entrar não aparece não a chamada do conto oito o conto sete é isso né já já pedimos aí pra gente retomar vocês façam a leitura professora oi a Marisa falou que a internet dela tá caindo toda hora e não tem como ela participar da aula terminar de participar ok ok Pri então vamos lá Pri na verdade o conto oito a gente tava pedindo é pra que vocês leiam que vocês já que vai haver um debate que vocês então verifiquem pra gente qual é a evidência que eles colocam ali no conto né porque senão a gente vai começar a falar sobre o conto daí chega na hora fica sempre aquela mesmice como o Arinho tava colocando então eles vão ver vão colocar pra gente quais são as evidências que eles colocam lá no conto né porque tem tem todo um contexto em cima né de todos os contos que vem aí que vem se falando e eles vão fazer essa comparação com a atualidade com os dias atuais né que comparação que eu posso fazer qual a evidência que tem lá e que eu possa fazer ali uma comparação com algo da atualidade como sempre a gente tá fazendo nos outros contos também certo? Ok então é isso né encerramos aqui então nosso encontro e aí na próxima quarta sem ser essa né que vai ser dia vinte nove vinte dia trinta né dia trinta né vai ser no dia sete né a próxima dia sete semana que vem não e a próxima dia sete dia sete dia sete sete de outubro dia sete